Ok, bate-boca, esperamos que versão definitiva para o Chico, já com o título dado para o Chico. O Chico, já com o título dado para o Chico. O Chico, já com o título dado para o Chico. O Chico, já com o título dado para o Chico. O Chico, já com o título dado para o Chico. O Chico, já com o título dado para o Chico, já com o título dado para o Chico. Com o comentário da empregada.